Sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje vai ser especificamente pra gente fazer uma atividade diferente com as crianças. Uma atividade que eu vi uma amiga minha fazendo com o filho autista dela e o menininho se diverte demais. Como eu não tenho tudo que eu preciso aqui em casa, vou dar uma passadinha na livraria, vocês vão comigo. Mas eu acho que vai ser muito fofo, tô animada pra ver se as crianças vão gostar de fazer isso ou não. Então bora lá! Como o nosso amigo ainda tá de pijama, vamos lá trocar de roupa? Então vamos! Vou colocar a blusa, aqui tá só, mas tá um ventinho. Veja ali se você tá bonitão, vamos me dobrar aqui. Tem a câmera dele. Uau, você tem a sua! Summer! Que isso! O que a Summer fez, Tepho? Eu também vou fazer. O que a Summer fez? Ué, cadê o Tepho? É! E antes de mais nada, a gente vai dar uma paredinha pra almoçar. Todo mundo que tá com fome, né? Jantar! Ah, você quer jantar? Jantar de dia! Jantar de dia! Tá, então a gente vai comer um pouquinho aqui rapidinho e depois livraria e depois de volta pra casa. Experimentando pudim! E aí! Uau! Experimentando pudim? Bom! E já terminamos o nosso almoço A gente vai passar na casa dos meus pais? E já terminamos o nosso almoço Vamos dar uma passadinha agora na casa dos meus pais Ver se tem algumas coisinhas nossas ainda Pra gente dar uma buscada Depois vamos passar na livraria E aí vocês vão acompanhando ainda Terminados aqui Quais são os sentimentos, amor? Eu gosto muito daqui A única coisa ruim é Pra entrar aqui, mas A casa em si Pra lá no meu quarto Bons tempos E o Sakurashi Curtiu aqui, Tep? O que você achou? Que era teu Nossa, cara Que 10, velho Já estamos aqui na livraria E preciso pegar 4 cores dessas Pra gente fazer o que a gente precisa É bem grande Bem grande Gente, desisti de pegar Papel tipo cartolina Peguei EVA Que tava mais barato E eu acho que vai servir melhor Pro propósito da atividade Olha só, galera Pra essa atividade dar certo A Summer e o Steffi Tem que receber o amarelo A Summer e o Steffi Tem que receber o cabelo Azul e verde Azul Tá, então peraí Tá bom Deixa aqui Cada um vai receber um tapetinho Eu já vou mostrar porquê Agora a gente vai levar Todos esses tapetinhos Pra frente da TV Porque a gente vai fazer uma coisa divertida Vamos lá? Então vem Ó, vamos tirar aquela mesinha daqui Essa mesinha Vocês ajudam a mamãe a arrumar? Vai, Teffi Ajuda a Summer a deixar igual o teu As cores Como que faz? Aqui Não, ó Aqui tem que ser amarelo Azul Tem que arrumar Igual o do Steffi Isso Agora a mamãe vai colocar um vídeo Aqui na TV Um vídeo que se chama Tapete de movimentos Vamos ver? E aí eu vou mostrar aqui O que vocês vão fazer agora Ó, vamos ver, ó O que tá aparecendo aqui O que tá aparecendo na TV Vocês tem que pisar aqui Olha lá Fica aqui no meio Vamos ver Ó, pule na cor que vai aparecer Olha lá Estão preparados? Sim? Que cor que tá aparecendo? Pisa no vermelho Pisa no vermelho Agora no amarelo Isso Olha lá Olha lá Próxima cor No azul Isso Agora no verde Isso Vermelho Muito bem Qual cor agora? No amarelo Isso E o azul? Muito bem Isso Vermelho Agora no verde Muito bem Agora nível 2 Agora vai ficar mais difícil Vamos ver Estão preparados? Agora o próximo Vai, corre Vermelho Azul Vai olhando Vai olhando na tela Vai olhando na tela Olha lá Isso Muito bem Viu que tá ficando mais rápido Viu que tá ficando mais rápido? Vai, Tepo Olha, tem que olhar na tela Ó, agora vai ficar mais difícil Olha lá na tela Presta atenção Ó, vai No azul Olha lá Tem que ser mais rápido Mais rápido, Tepo Azul Verde Olha lá Isso, Tepo Agora é um bem difícilzão Vai Prepara, hein Tá ficando mais rápido Tá muito rápido, né Tepo Olha só, gente É legal porque tem outros vídeos aqui Que você pode ir mudando a ordem das cores Tem assim também Que é com um pé só Com os dois Com as mãos Ó É bem divertido E aí as crianças Conseguem ficar entretidas Por bastante tempo Mamãe, eu vou Você quer colocar O dos pezinhos? Então vamos colocar Pézinho na mão Pézinho e mão Então vamos lá Esse aqui Ó, vamos ver Vamos lá Vamos ver como que vai ser esse, hein Pézinho, vai Os dois pés Os dois pés Agora os dois Os dois no azul Ainda por enquanto estão os dois Acho que tá aquecendo Vai que daqui a pouco vai ficando mais e mais difícil, hein Olha lá Vamos ver agora Um pé Só um Agora dois Um pé no azul Dois pés no vermelho Um pé no verde Dois pés no azul Isso Um pé no verde Dois pés no azul Muito bem Agora acho que vai com a mão, hein Vamos ver Será que vai aparecer a mãozinha? Acho que é no próximo nível Agora pule igual um canguru no azul Isso Vamos lá o próximo Olha, igual um elefante Bate o pé igual um elefante Assim, ó Tum, tum, tum No verde Isso Gente, ótimo pra cansar as crianças antes deles dormirem Olha lá Junte os braços E mite um pinguim andando Assim, ó Assim, ó Aqui, ó Até, assim, ó Isso Olha lá Encolhe igual um tatu bola Fique bem engaixadinho Vai, like Ó Puja igual um leão E é isso, gente Deixa aqui nos comentários Se vocês acharam divertido E qual que seria a sugestão Pro próximo vídeo Você achou legal, Tefl Brincar desse De dançar? Olha lá Agora você tá fazendo o quê? Pintando Agora a gente tá fazendo uma atividade um pouquinho mais calma Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham achado divertido E até a próxima Tchau Tchau